Olá, segundo ano! E aí, pessoal, como estão? Vamos lá para mais um momento de muito aprendizado e a nossa aula de hoje vai ser muito legal, porque nós vamos falar sobre imaginação, sobre criatividade. Bora lá? Para começar, nós vamos ouvir uma história que eu conheci quando eu era da idade de vocês e é uma história muito legal. Será que você já conhece a história da princesa e a ervilha? Hum, pelo nome assim, hein? Será que vai acontecer aí nessa história? Vamos ver? Quem escreveu foi Hans Christian Andersen. Vamos lá? Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa, mas tinha que ser uma princesa verdadeira. O Pró, o que é isso uma princesa verdadeira? É aquela princesa que já nasceu princesa, certo? Ela já mora lá no castelo, ela é filha de um rei, de uma rainha, tá bom? Por isso, o príncipe foi viajar pelo mundo afora para encontrar uma, mas havia sempre qualquer coisa que não estava certa. Viu muitas princesas, mas nunca tinha certeza de serem genuínas. Havia sempre alguma coisa, isto ou aquilo, que não parecia estar como devia ser. Por fim, regressou à casa, muito abatido, porque queria uma princesa verdadeira. Uma noite, houve uma terrível tempestade. Os trovões rimbobavam, os raios rasgavam o céu e a chuva caía em torrentes. Era apavorante. No meio disso tudo, alguém bateu a porta e o velho rei foi abrir. Deparou-se com uma princesa. Mas, meu Deus, o estado que ela estava. A água escorria-lhe pelos cabelos e pela roupa e saía pelas biqueiras e pela parte de trás dos sapatos. No entanto, ela afirmou que era uma princesa de verdade. Bem, já vamos ver isso, pensou a velha rainha. Não disse uma palavra, mas foi ao quarto de hóspedes, desmanchou a cama toda e pôs uma pequena ervilha no colchão. Depois, empilhou mais vinte colchões e vinte cobertores por cima. A princesa iria dormir nessa cama. De manhã, perguntaram-lhe se tinha dormido bem. Oh, pessimamente, eu não preguei o olho a noite toda. Só Deus sabe o que havia na cama, mas senti uma coisa dura que me encheu de nóduas negras. Foi horrível, respondeu a princesa. Então, ficaram com a certeza de ter encontrado uma princesa verdadeira, pois ela tinha sentido a ervilha através de vinte edredões e vinte colchões. Só uma princesa verdadeira podia ser tão sensível. Então, o príncipe casou com ela. Não precisava procurar mais. A ervilha foi para o museu. E podem ir lá vê-la, se é que ninguém a tirou. Então, bora lá, pessoal. O que aconteceu aí nessa história? Primeiro, a gente viu, né, que nessa história tinha um príncipe que ele queria se casar. Só que ele não queria casar com qualquer pessoa. Ele queria casar com uma princesa verdadeira. Ou seja, uma menina que já tinha nascido princesa, certo? Uma menina que já era filha de um rei, de uma rainha. Então, ele começou a viajar, porque ele queria encontrar essa princesa para ele casar. Só que ele não conseguia encontrar uma princesa para casar. E aí, numa noite, que estava tendo uma tempestade horrível, né, naquele reino, né, no reino que o príncipe vivia, uma pessoa bateu na porta do castelo que ele morava, o rei, né, que era o pai do príncipe, foi abrir a porta e viu uma moça. E aí, a moça começou a falar que ela era uma princesa e pediu abrigo ali para passar a tempestade. E aí, a rainha teve uma ideia, né, que eles queriam descobrir se a menina realmente era princesa ou se ela estava mentindo. E aí, a rainha teve uma ideia. Então, bora lá, o que é que ela queria descobrir? Quando a rainha teve a ideia, o que é que ela queria descobrir? Ela queria descobrir se a menina era realmente uma princesa, se a menina estava mentindo. E aí, eles tinham um problema, né? Assim, como é que eu vou descobrir isso? Porque, se eu perguntar, ela sempre vai dizer que é uma princesa. Eu não sei de que reino ela veio. Eu não conheço ninguém que conhece essa menina. E agora, como é que eu vou saber se ela não está mentindo? E aí, isso aí era um problema, não é verdade? E aí, a rainha resolveu esse problema como? O que é que a história fala, né? Aí, a rainha teve uma ideia, né? Que ela colocou uma ervilha debaixo de 20 colchões e de 20 cobertores para a princesa dormir. Por quê? Uma ervilha é muito pequena, ela não incomoda ninguém. Mas uma princesa de verdade, ela se sente incomodada, né? Com ervilha. E aí, nós vimos no texto que realmente a princesa não conseguiu nem dormir por causa de uma ervilha que estava embaixo de 20 colchões. Então, a rainha conseguiu resolver o problema que foi descobrir se ela era realmente uma princesa, né? Colocando essa ervilha embaixo dos colchões. E qual foi a habilidade que a rainha usou, né? Para resolver esse problema? Então, o que foi que ajudou a rainha a pensar? O que foi que ajudou a rainha a pensar numa ideia, né? Ela era muito criativa, ela usou a criatividade dela. Então, ela foi assim, quando ela pensou, ela... Não, eu tenho criatividade, eu vou dar um jeito de descobrir. Eu não tenho como descobrir, eu vou descobrir usando minha criatividade, então. E aí, o que foi que ela fez? Ela usou, né, essa habilidade para descobrir se a menina era realmente uma princesa ou não. E aí, ela colocou a ervilha lá debaixo do colchão. Aí, agora, eu quero perguntar, né, para vocês. E vocês? Vocês sabem o que é criatividade? A gente estava aqui falando, né, que a rainha, ela foi criativa. E vocês sabem o que é criatividade? O que é criatividade, pró? Então, a criatividade é a capacidade de inovar, fazer algo que ninguém nunca fez. Não é verdade? Criatividade de criar coisas novas, de produzir, de inventar, certo? Então, toda vez que falar em criatividade, a gente já vai pensar que é algo que ninguém nunca fez, né? Eu estou produzindo uma coisa que é nova, ou então eu estou pegando algo que já existe para contar de uma outra maneira. Tudo isso é criatividade, certo? E aí, agora, eu trouxe para vocês, né, alguns exemplos de pessoas muito criativas, pessoas que inovaram, que fizeram coisas diferentes, certo? Então, a primeira pessoa que eu trouxe foi Steve Jobs. O próprio nunca ouviu falar, quem é Steve Jobs? Mas se vocês observarem o que tem ali na mão de Steve Jobs, vocês vão perceber, né, que apesar de nunca ouvir falar, de não conhecer, mas vocês convivem com algo que foi pensado por Steve Jobs, né? Ele foi a pessoa, né, que criou a marca Apple. que é responsável pelos iPhones, né? Não só pelos iPhones, né, que a Apple também tem notebook, tem outros aparelhos, mas temos aí os celulares que eles são muito populares, né? Os iPhones. E aí o iPhone é dessa marca, Apple, que pertence aqui a Steve Jobs. Então, ele foi a pessoa, né, que praticamente criou aí o iPhone, que é um celular que todo mundo gosta, né, que é um dos melhores aí do mercado, certo? Além disso, ele criou alguns desenhos animados também. Quem aqui já assistiu Toy Story, Monstros e Monstros S.A.? Quem já assistiu? Então, Steve Jobs também foi responsável, né, pela criação desses desenhos, certo? Desses desenhos animados que todo mundo conhece. Olha lá, outra pessoa criativa que trouxe um projeto inovador, Bill Gates. O Pro não conheço também, Bill Gates, ele é americano, viu, gente? Steve Jobs também é americano. E Bill Gates, ele inventou o quê, Pro? Que ele tá aí como uma pessoa criativa. Ele inventou o programa Windows, que nós usamos no computador. Na verdade, quem tem computador em casa, né, ou quem já mexeu com computador ou em algum lugar, no Alan House, sabe que o programa, né, que nós usamos pra escrever texto, pra fazer slide, é o Windows, não é verdade? E aí, quem inventou esse programa, quem criou esse programa, que hoje em dia todo mundo praticamente usa, foi Bill Gates, certo? Que é um dos programas, assim, de computador, um dos mais funcionais, né, que nós temos. Agora, bora lá. Pro, quem é esse? O Walt Disney, que também era americano. E o que foi, Pro, que o Walt Disney criou? O Walt Disney, ele é responsável pela criação de vários desenhos animados, certo? Que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, bora lá. Ele tinha um estúdio, ele era um produtor, ele tinha um estúdio, né, então, é bem comum, às vezes, quando a gente tá assistindo um desenho animado, vocês já viram falar, assim, dos estúdios Walt Disney. Então, olha lá quem é o Walt Disney, quando fala no desenho que a gente tá assistindo, foi essa pessoa, certo? Que produziu, olha lá. O primeiro que já tem ali, Mickey, né, que nós assistimos, mas nós também temos outros, ó, Pinóquio, Bambi, a Branca de Neve e os Sete Anões. Então, foram desenhos, né, pensados e produzidos por Walt Disney. E hoje em dia, todo mundo assiste, todo mundo já assistiu, todas as crianças, todo mundo conhece o Walt Disney, certo? Os desenhos de Walt Disney. Outra pessoa, que ela é muito importante, certo? E foi muito criativa, foi Santos Dumont. Santos Dumont, ele teve duas criações importantíssimas. A primeira é que ele foi a pessoa que inventou nada mais, nada menos do que os aviões. Certo? Então, pra quem tinha curiosidade de saber quem foi que inventou o avião, como foi que teve essa ideia de pegar o avião, botar pra voar e o avião não cai. Olha lá quem foi, essa pessoa aí, ó. Alberto Santos Dumont, certo? É claro que quando ele criou, gente, os aviões não eram modernos, né, como hoje. Nós sabemos que a tecnologia avança, vão surgindo, né, outras formas, né, de comandar os aviões, de dar mais segurança para as pessoas, mas, de qualquer maneira, para a época, era uma coisa que era muito diferente, porque na época só existia trem, né, quando era uma viagem dentro do próprio país, poderia ser feita de trem, né, existia carro, né, para viagens mais curtas, e quando a viagem era para ser feita para fora do país, era comum fazer de navio. Só que as viagens de navio eram viagens, assim, muito longas, levavam dias. Ou seja, quando a pessoa queria ir de um país para o outro, hoje a gente pega um avião e em horas a gente chega, em algumas horas a gente está em outro país. De navio eram dias, muitas vezes até meses, dependendo se você quisesse ir para um lugar muito distante, eram meses de viagem de navio. E aí, Santos Dumont teve essa ideia, né, de criar o avião para diminuir esse tempo de viagem. Aí, com o tempo, claro, outras pessoas começaram a fazer estudos em cima da invenção dele e foi aprimorando. E hoje a gente tem os aviões, né, mais modernos e mais seguros. Outra criação também de Santos Dumont foi o relógio de pulso. Porque antes os relógios eram relógios de bolso, eles vinham presos numa correntinha e colocavam no bolso. E aí tinha que ficar colocando, né, a mão no bolso para poder ver as horas. Hoje a gente não tem mais esse problema, né, porque o relógio já fica no nosso pulso. Então é muito simples, né, aqui vou até mostrar aqui para vocês, é muito simples a gente, né, mostrar aqui para ver as horas. E aí quem foi que teve essa brilhante ideia para facilitar a vida? Também foi Santos Dumont, certo? E aqui eu trouxe para vocês Thomas Edison, que foi uma das pessoas que mais criou coisas, né, diferentes na história. Ele criou várias coisas novas, né. Então ali tem até as representações, bora lá. Importantíssima, uma invenção importantíssima que nós usamos até hoje, que foi criada por Thomas Edison, é a lâmpada elétrica. Então essa lâmpada que nós usamos hoje, né, em casa, quando está escuro, que nós colocamos lá no bocal para iluminar o ambiente, foi criada por Thomas Edison. Antigamente, como era que as pessoas iluminavam, já que não tinha lâmpada? Iluminava com vela, iluminava com lampião, né, que é uma espécie de lamparina, né, com uso de gás, né, e aí você risca o fósforo e acende o fogo para iluminar. Enfim, iluminava de outras maneiras, mas não tinha a lâmpada elétrica. E aí Thomas Edison foi a pessoa, né, que criou a lâmpada elétrica. Ele também criou a máquina de escrever, embora hoje a máquina não seja assim mais usada, né, porque hoje nós temos o computador, que é um aparelho mais avançado do que uma máquina, mas na época as pessoas escreviam mesmo, né, com lápis, com caneta, caneta tinteiro, então ele criou também a máquina de escrever. Ele também criou a câmera cinematográfica, que é essa primeira imagem que nós temos aqui à esquerda, né, que é a câmera cinematográfica para a gravação de vídeos, né, de filmes. E ele também criou o telefone. Então Thomas Edison, ele foi uma pessoa muito criativa, porque ele criou várias coisas, inclusive o telefone. Como eu já disse anteriormente, como eu falei lá com Santos Dumont, claro que essas criações foram sendo aprimoradas ao longo do tempo, porque, na época, eles não tinham os recursos que nós temos hoje, eles não tinham o apoio da tecnologia, então é claro que ele não criou o telefone como nós vemos hoje, não é verdade? Mas quem teve a ideia, quem criou, ainda que de uma maneira rudimentar, foi Thomas Edison, certo? Pró, e se eu quiser exercitar minha criatividade, como é que eu posso fazer? E eu vou mostrar para vocês, olha só. Eu posso usar alguns recursos, certo? Um recurso que faz com que eu exercite muito a minha criatividade é o uso da massinha de modelar. O pró, por quê? Porque a massinha de modelar, ela vem toda inteira, e ali você vai fazer o que você quiser. Então você vai ter que pensar. Quando eu estou pensando, quando eu estou criando, eu vou ter que criar alguma coisa. Ali, lembra lá no slide anterior, eu coloquei que criatividade é criar algo. Então, quando eu estou brincando de massinha, eu estou criando algo, eu estou criando uma imagem, certo? Eu estou criando alguma coisa ali. Uma outra maneira é recontar uma história. O que é isso, pró, recontar uma história? Eu posso pegar uma história que já existe e contar novamente, modificando o final. Eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos fazer isso também com essa história da princesa e da ervilha, certo? Eu também posso criar as regras de um jogo. Então eu tenho que ser muito criativo para pensar, né? Como é que eu vou jogar isso aqui agora? Como é que nós vamos jogar? Então vamos pensar nas regras de um jogo. É uma maneira de exercer a minha criatividade. E um jogo que também ajuda muito é o jogo da memória. O pró, mas por que o jogo da memória ajuda a exercer a minha criatividade? Porque no jogo da memória eu estou memorizando as peças, não é verdade? A ordem que está aí. Então eu vou ter que pensar em uma estratégia ali para memorizar. Porque senão eu não consigo memorizar, não é verdade? Então quando eu penso em uma estratégia eu tenho que ser criativo, né? Inovar como é que eu vou fazer não essa peça aqui, como é que eu vou fazer para memorizar essa peça. Então tudo isso faz parte de um exercício para exercitar mesmo a sua criatividade. Certo? Então aqui, ó. Nós vamos daqui a pouco brincar um pouquinho de massinha para mostrar para vocês como é que a gente vai exercitando essa criatividade com a massinha de modelar. Tá bom? E também vamos brincar com o jogo da memória. Então crianças, vamos lá começar a exercitar a nossa criatividade. Olha só o que eu tenho aqui massinha de modelar. Então o que é que nós podemos fazer com essa massinha de modelar? Olha só, a gente vai ter que pensar a gente vai ter que ser muito criativo agora. Por quê? Porque olha como a massinha vem ela não tem forma nenhuma. Então bora lá. Eu já decidi aqui que eu quero fazer algumas letrinhas do alfabeto. Mas vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem. Então bora lá. Para fazer a letra A eu posso fazer, ó aqui uma cobrinha virar e aí eu preciso fazer um corte aqui dentro, não é? Mas aí eu vou pegar uma outra cor que é para ficar mais legal mais colorido. Então tudo isso, ó nós vamos precisar pensar eu vou querer de uma cor só eu vou querer colorido como é que eu faço aqui a letra A? Ó temos uma letra A pronta dá para ver? Olha só deixa a provirar ó a letra A certo? E aí nós podemos fazer várias letrinhas vou pegar aqui o laranja vamos fazer a letra C agora o C de casa vamos fazer agora o C de casa é bem simples, ó fez a cobrinha e virou ó a letra C ó a letra C formamos até uma sílaba aqui ó K olha que legal tá dando para ver? E aí pessoal vocês vão fazendo o desenho que vocês quiserem ou pró eu não queria fazer isso não eu queria fazer uma outra coisa não quero fazer letra eu agora quero fazer um relógio então a gente pode fazer um relógio como é que faz um relógio? a gente faz aqui ó o mostrador certo? vamos lá faz o mostrador e agora vamos fazer as alças do relógio vamos fazer esse relógio aí bem colorido vamos lá vamos fazer aqui um relógio ó já fizemos um lado agora vamos fazer o outro lado do relógio e aí vocês vão criando então é uma excelente maneira de vocês exercitarem a criatividade de vocês ainda se divertindo porque quem é que não gosta de brincar de massinha? então crianças olha só fizemos aqui o relógio já tá pronto vamos mostrar olha só o relógio no braço vocês podem fazer de outras cores vocês podem usar a criatividade de vocês tá bom? agora crianças olha só vamos ver aqui um outro joguinho que ajuda muito na nossa criatividade e também na nossa memória porque a gente vai ter que pensar em estratégias aí né? eu tenho aqui um jogo da memória vocês conhecem esses personagens? olha só Pluto Pateta Margarida Pato Donald Mickey e Minnie então são os personagens que eu falei lá que o Walt Disney criou lembram? e aí nós vamos fazer um jogo da memória com eles tá bom? vamos virar as peças e agora vamos tentar descobrir que agora a gente poderia pensar em várias estratégias por exemplo eu poderia quando as peças estavam aqui viradas olhar onde é que tava o palo e do Mickey e memorizar isso né? pegar aqui uma estratégia ó eu já sei que o Mickey é o primeiro e o último isso aí é uma forma de exercitar a criatividade pensando como é que eu vou memorizar e olha que eu nem memorizei mas vamos ver eu vou começar será que eu consigo, gente? ó já errei tá vendo? bora lá tem uma colega que tá aqui me ajudando a jogar aqui o joguinho com vocês será que ela memorizou? será que ela pensou em uma estratégia? e não foi ó os personagens são diferentes e aí aí agora ó ela conseguiu aqui pensar ela foi bem criativa ela criou uma estratégia ela viu que eu virei e errei ela já memorizou ó que já conseguiu ganhar de mim essa mão estão vendo? é assim que o jogo da memória vai ajudar vocês no exercício da criatividade quando vocês forem pensando nas regras como é que vocês vão fazer a memorização das peças então vocês podem pensar por exemplo aqui ó me ajuda aqui por exemplo eu posso pensar aqui ó ó a estratégia ó a criatividade aqui quando tá virada eu vou eu vou pensar que a mini tá junta eu vou pensar que o Mickey tava um aqui embaixo tudo isso ó esse exercício de memorização ajuda também a exercitar a criatividade certo? então crianças gostaram viram como é divertido brincar de massinha e ainda tendo que pensar no que é que vai fazer aí vocês vocês terão que ter muita criatividade pra pensar porque são vários desenhos né que vocês podem produzir com a massinha de modelar agora vamos lá nós vamos fazer o reconto dessa história eu vou fazer o reconto da maneira que eu queria que essa história terminasse tá bom? mas vocês podem fazer o reconto dessa história de uma outra maneira que vocês gostem ou vocês podem recontar uma outra história tá bom? então vamos lá ó vou contar vou contar a história e mudar o final era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa só que tinha que ser uma princesa de verdade e aí esse príncipe viajou pra vários reinos mas não encontrou nenhuma princesa que lhe agradasse até que um dia numa noite com uma terrível tempestade ele estava já dormindo muito cansado e ouviu alguém batendo na porta do castelo seu pai foi abrir a porta e tinha uma menina lá que estava fugindo da tempestade e pediu abrigo no castelo só que essa menina falou que era uma princesa de verdade só que esse príncipe não acreditou então a mãe do príncipe a rainha resolveu fazer um teste com essa princesa com essa menina pra ver se ela realmente era uma princesa que foi que a rainha fez ela colocou uma ervilha embaixo de 20 colchões e 20 edredões pra ver se a princesa ia conseguir dormir na manhã seguinte a princesa falou que se sentiu muito incomodada porque não conseguiu dormir com tanto colchão com essa ervilha com algo duro que estava lá embaixo da cama ela sentiu lá embaixo desses colchões e outra coisa que ela reclamou a cama estava muito alta porque imagine só pra que 20 colchões pra que esse exagero ela nem estava conseguindo subir nessa cama pra dormir além de que tinha algo muito duro ali embaixo do colchão dela ela não conseguiu dormir e aí o príncipe resolveu pedir a mão dessa princesa em casamento só que a princesa não aceitou não sabe por quê? porque a princesa achou que esse príncipe ele fez muito errado por que ele só queria uma princesa de verdade se todas nós meninas somos princesas então a princesa resolveu ir embora e procurou outro príncipe pra casar outro príncipe que não tivesse que não ligasse pra esse tipo de coisa e o príncipezinho casou com uma moça do reino uma moça muito bonita que não era princesa de verdade que ele se apaixonou por ela e todos viveram felizes para sempre viram como é fácil recontar uma história e olha só quanta coisa eu criei aqui quanta criatividade eu tive que ter muito legal né segundo ano pessoal mais uma vez sonho um prazer estar aqui com vocês até a próxima aula tchau tchau um beijo segundo ano tchau